Então pra começar com a energia do meu lado Deixando a galera da caminha quase certo Que agora eu tô com o povo, eu tô com o senhor Oh, 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 oh E nem o público Aê, aê, aê Tá tranquilo, só carimbou um desespero Vem pra mim, só faltou fazer o pé do cabelo Aí ficou difícil, ficou explicado Confio no mano, só tem recado, estudo aqui na casa Até na praça agora, chega a cabo, tô com a raça Dando porrada, agora tu fica sem graça Olha tio que pede, que espronto Igual futebol do salão, cinco pro lado e cinco pro outro Arrugou o pé do cabelo, isso eu ouvi Arrugou o pé da tua bunda, foi pra te matar daqui E é isso que eu digo, olha só MC Era pra esse MC daqui, era pra dar um mineiro Calma, não é o samurai, por isso hoje tua casa cai Era pra dar um mineiro, hoje tua casa cai Confundindo o dono com o sidoca do Paraguai Tá tranquilo na disciplina e hoje eu vou matar o jovem dex da China Não tô entendendo nada, aqui você é fraco E não vou contrair, quem sabe que eu me destaco E aí, e aí, mas eu mostro que eu sou a lenda Eu jovem dex, essas viva que tu buscou na fazenda Eu deixo meu pai lá, eu vinha pra falar Hoje eu sou o recado pra Tudum, pra Tudum Pra Tudum, pra Tudum Aqui você agacha, jovem dex, te atropelo passando mais de uma caixa Aí, se é que você quer agachar tu não Quer arrumar o pedido, vai ter que ter mais disposição Eu falei de recado pra te dar uma esperança Ele veio travado, deu um bafo no lança aí E olha o lança, aqui que eu te digo Não sabe, eu canto na tua frente Virei inimigo Aí, tá tranquilo Derrida de luta, derrida de glória Mas rola o lança, depois que eu te matar pra comemorar minha vitória Tá entendendo, mano? Aqui no PCG Se quiser um camarão tranquilo, eu rolo com você Ei, 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 mas assim, ó Tá confundido Tu tá no camarim, no camarim já tava indo É isso que eu faço no detalhe E soca tua bunda no palco, depois te mata no freestyle Aí, tá tranquilo, mata no freestyle Deixa eu chutar minha bunda, deixa eu te chutar pro ponto de larga Tá entendendo, mano? Na disciplina E se a batalha é agressão aqui Se reza o barco Tinha falado do meu cabelo aqui no engano Que me gastar com esse nariz de taco mexicano Eu digo, ó Eu passo no balcômer de um nariz do dovo e maior de alzina do balcômer Bate pra batalha Batalha pesada Vamos decidir então esse primeiro round Barulho pra Zulgi Barulho pra Zandrio Barulho pra Zandrio Barulho pra Zandrio Pela plateia Zandrio Jurados 3, 2, 1 Zandrio primeiro round Quem teve o gol é essa E me dá uma mão pra cima Bota uma mão pra cima aí pra trás aí pra Zandrio Bota a mão, bota a mão, bota a mão, bota a mão E se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita Rir Rir Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita Rir 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 Digo Para você Não vai entender É medida que se foda meu ataque aéreo É o GAD Digo Aqui Posso até com o Dima E eu não tô mais igual Porque a pátula pesada o água Ela tá vendida ligado E eu chego Impresentação e dog Como quer fazer comigo aqui Digo pra você de bem Quando eu falo de dog Eu lembro até De um desenho Mas eu digo aqui Porque meu talento não é uma escane Porque se ele é o dog Hoje só tá rimando fane Ai meu amor Olha o flow desse otário Vê se não parece o CD da Xuxa Ao contrário Ai meu dog Queria em nada Pega na levada Dog Rimando agora Já chega minha namorada Falou até de desenho É desenho Pode crer Que hoje eu vou te matar com a TV E FULL HD Tá entendendo mano? Hoje foi pro DVD E você não me engana Eu já falo do DLSD Ah FULL HD Foi legal tu falar Porque eu ganho a batalha E boto no bolso 4K E é isso que eu digo Aqui o arrombado Quando eu faço a rima Sempre te deixo de lado Boto no bolso 4K Aqui eu faço o show Eu morro com a morena Eu boto no Skype Depois falo E é que é que é que é que é o meu Bagulha do que o nome Aqui eu procedo E faço o vídeo nível Nem preciso subir em você E aí E aí E aí Eu digo assim Quando nessa batida Quer falar de Rafa Moreira Quando eu arrimo aqui nessa batida Quando eu acima a batida Porque eu faço minha rima Que é entretida Eu te mato E nunca mais vai ver É o sol na tua vida É o sol na minha vida É o sol na minha vida É Rafa Moreira Vai ser moleque Esse é o primeiro negro Que eu vejo que é sem swag Ai Na moral meu mano Sai da minha frente Porque o seu besta é próprio E ele é pouco inteligente Quando a rima sabe Não era a hora de acabar Quando eu faço swag Do Zander E tu quer falar Ele pode falar de estilo Falar de swag Melhor ser um preto Sem swag E tu ser um cover do Greg Cover do Greg E ser feliz Tranquilo Eu sei que todo mundo Eu nem o Cristo Porque meu mano Sabe Aqui Você tá de marona Eu não sou o Greg Mas perca então Me passa um dólar Eu passo um dólar E te passo um engobe Vai sair todo quebrado Não conserta nem puxar up Eu digo pra você Aqui o aliado Pede a batalha Vai pagar teu leite Me armado Só eu que termino É tipo assim O xarope que eu uso É de malandra Tipo ruim Tá entendendo mano Você é muito fraco Já falei Que tá de novo Que agora eu chego de estar Legal camarada Deixa o swag de lado Só uso roupa de quebrada E hoje Eu digo que tu não é aliado Uso roupa de quebrada Hoje tu sai quebrado De quebrei Como um espelho E set parte Dessa festa Hoje cê não faz mais parte Eu acho que é assim Agora o garoto do tempo Veio na cola Acompanhado ali com os outros Legal Tu usa roupa de quebrada Mas no rio Tu não passa da primeira barricada Vai ir Era tu pegar tua prisão Que eu vou rimar na morena Arranca a reconstrução Tranquilo Eu chego e faço frio Tô aqui Me dou ali Construção agora Vou te desconstruir Tá entendendo aqui mano Eu rio nem a toa Da sua mente Por favor Vem se constrói Que rima boa Quer falar de barricada Engraçado Igual uma esponja Quer falar do rio Porque nunca pisou na bonde Então eu digo Aqui na sessão Não passa da quarenta Parada que tem Minha bola Falou de uma esponja Aqui eu não deixo mágoa Ele é mais inútil Que acender fogo Debaixo d'água Não tô entendendo nada Não mano Seu bruxo Na orelha Eu vou tentar Gruto Lula Moluxo Ei ei Eu digo assim Se assemelho Falando Lula Moluxo Do que tem O nariz dele Eu digo Agora minha rima É Pompela Eu não sou o Patrick Mas hoje virei estrela Virei estrela Não proceder A minha rima É roxa Pesada em cima De você Se é que Quem entende A rima Compreende Faz o rima De graça Enquanto a estula Você vem Ele queria E perguntou Uma forma Desse MC E eu digo Eu sou inteligente Só passei A fórmula De viajar E passar vergonha Aqui na frente Aí Falando de desenho Esse é o ataque Fomata o irmão Do Jorel Tem porra do craque Não tô entendendo nada Aqui não é disciplina Ei irmão Do Jorel Para de usar Compar Esse MC Eu acho Que é tudo arrumado Pela sociedade Acha craque Engraçado Eu digo Por isso Que eu tenho O que dizer Tem que tirar Os irmãos Do craque Fumo E TV Isso é batalha De sangue Isso é inteligente Você botou o nome Porque quis Então não morre Inocente Para entender O mano Pegou a visão No mano Tá reclamando Porque isso É batalha De sangue Batalha pesada Para a gente Vem esse dia Então esse round Barulho Para Zantrio Barulho Para Zantrio Barulho Para Zantrio Barulho Barulho Barulho